O Jornal do Rio traz mais uma reportagem especial sobre as falências do sistema penitenciário fluminense. Quentinhas que chegam incompatíveis com o estabelecido e entrada de equipamentos eletrônicos autorizada por subsecretário operacional. Quentinhas fora de caixas térmicas, comida com péssima aparência, pesos e cardápios incompatíveis com o estabelecido em termos de referência. Problemas apontados em inúmeras vistorias do núcleo do sistema penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e que se repetem. Em fevereiro desse ano, as quentinhas fornecidas aos detentos do Instituto Santos Pedito e da Penitenciária Lemos de Brito, em Bangu, estavam em caixas plásticas, normalmente utilizadas para armazenar frutas. Em duas ocasiões, o feijão estava em potes fora de caixas térmicas, o que não é permitido. A gente chega lá, chega completamente irregular, fora do peso. À noite, nos finais de semana, ela não chega normal, vem miúdos, vem salsicha, tudo que é proibido pelo contrato. Eu desconheço essa alimentação hoje, deputado. Não tá, eu tenho que fique consignado, porque a secretária negou que essas fotografias sejam oriundas... Neguei não, eu disse desconhecer. Ontem, após mais uma reportagem especial, oito empresas que fornecem os alimentos à Secretaria de Administração Penitenciária foram punidas com advertência. Quatro delas também devem pagar multa. O jornalismo da Band mostrou também a polêmica em relação à falta de transparência sobre o funcionamento das cantinas que estariam sem contratos. Problemas envolvendo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio já foram alvo de operações que revelaram esquemas de corrupção, falta de transparência e fraudes em licitações para o fornecimento de alimentação para as unidades prisionais. Investigações revelaram ainda o acesso de presos a itens proibidos. Em 2018, por exemplo, ganhou repercussão o episódio conhecido como Cineminha do Cabral. O ex-governador e outros presos da Lava Jato compraram homefeater com TV de 62 polegadas, além de um acervo de dezenas de DVDs. Em 2021, a Secretaria Estadual de Educação pediu a CEAP a liberação de eletrônicos para as escolas de todas as unidades prisionais, incluindo videogames de última geração e material de internet. Mas fontes no sistema penitenciário denunciam que os equipamentos, na verdade, acabam desviados para as celas e viram regalia das lideranças das principais facções criminosas do Rio. A escola é usada há muito tempo pelo efetivo carcerário para permitir coisas que a CEAP, os policiais pedais que estão na ponta da lança, estão sempre cobrando os presos e retirando de dentro das galerias, que são os irregulares e os ilícitos. Dois anos depois, um documento assinado pelo subsecretário de gestão operacional, Rogério Ferreira da Rocha, autorizou a entrada de impressora multifuncional, notebook, smart TV, computadores. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Educação, mas até o momento não tivemos retorno. Já a Secretaria de Administração Penitenciária informou que as unidades prisionais contam com unidades de educação que oferecem aulas de ensino médio, pré-vestibular e educação de jovens e adultos. E seguem fielmente as diretrizes da Secretaria de Educação, que inclui a aquisição de materiais escolares e também de equipamentos. Sobre os itens citados na reportagem, a CEAP afirmou que não vai permitir a entrada de videogames ou ferramentas similares, uma vez que o ingresso desses equipamentos eletrônicos nas unidades prisionais é terminantemente proibida.